Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse pezinho de porta muito fácil. Então vamos lá, passo a passo. Para fazer esse pezinho eu vou usar feltro vermelho, feltro verde e esse pedacinho aqui de marrom. Aí para começar, eu corto um pedaço aqui. Eu não tenho uma medida exata, às vezes eu faço maior ou menor. Aí aqui eu só corto ele do tamanho, do modelo de uma folha, o formato. Assim. Agora eu pego essa aqui que eu já fiz e vou tirar o molde das outras, mais três, porque são quatro partes que eu vou querer desse jeito. Terminando de cortar, eu vou pegar essas duas partes. Essas duas aqui e costurar assim, daqui até aqui. E volto para mostrar para vocês. Costurei assim, agora eu vou pegar essa aqui com essa e depois essa aqui com essa. Deixar ela assim. Terminei de costurar todo assim, agora eu vou fechar isso aqui e deixar aqui um espacinho aqui para colocar areia. Fica assim. Agora eu vou virar. E para fazer a folha, eu vou pegar um pedacinho de feltro verde. E aqui eu vou costurar no formato de folha. E volto para mostrar para mostrar para vocês. Ficou assim a folha. Agora a gente vai pegar o galho, que é essa cor aqui. Aqui eu vou costurar. Aqui eu vou costurar. Aqui eu vou fazer o galho. E aí E aí E aí Amém. E aí, ficou assim. E vou puxar de areia aqui. Aqui eu já enchi de areia. Agora eu vou amarrar isso aqui. E vou terminar de fechar isso aqui. Aí eu terminei de costurar aqui. Agora eu vou pegar o galho. Colocar aqui nesse buraquinho que eu deixei. Colocar aqui nesse buraquinho. Agora eu vou colocar essa folha aqui. Aqui. Terminei e ficou assim. Aqui, pra não ficar essas pelinhas aqui, aí a gente pega o isqueiro e faz assim. Faz nela toda. Aqui eu não tirei a medida. Porque eu nunca tiro, mas aí eu vou falar pra vocês quanto que ficou daqui até aqui. Daqui até aqui ficou 18 centímetros. E medindo assim de lado, ele ficou 11 centímetros. Assim. Em cada parte. Ficou assim nosso pezinho de porta. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem, comentem e fiquem com Deus. E a palavra de hoje está em Lucas capítulo 13, versículo 13 e 14 que diz. E quando deres um banquete, convide os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E serás bem-aventurado pelo fato deles não terem com o que recompensar-te. E a tua recompensa tu a receberás na ressurreição dos justos.